E aí galera, beleza? Hoje eu trago a melhor origem do Homem-Aranha contada nos cinemas, analisando suas duas origens. Bom, primeiro a gente compara qual a origem é mais fiel aos HQs. E analisando primeiro a origem do Homem-Aranha da trilogia, quando vimos a origem deles a gente percebe que basicamente é uma ótima adaptação dos quadrinhos. E conta a história muito bem adaptada, porque se tratando de filmes, a gente sabe que filmes é adaptação dos quadrinhos. Se você comparar essa origem do filme com dos quadrinhos, olha só, você vai perceber que é uma ótima adaptação como eu já comentei. E vai ver que só tem uma pequena diferença em relação à origem dos quadrinhos. Analisando a origem dos quadrinhos com a do filme, a gente vê que nos quadrinhos o Peter foi em uma excursão escolar da escola dele. E no primeiro filme da trilogia que contou a origem dele a gente vê a mesma coisa. Então quando o Peter chega no laboratório ele vê uma exposição com radiação. Já no filme ele fica observando com seus colegas as aranhas modificadas. E quando os cientistas fazem a sua experiência com radiação, uma aranha passa pelo seu experimento e fica exposta à radiação. Então a radiação modifica ela, fazendo com que depois ela caísse na mão de Peter e o Picasso. E no filme a aranha já era modificada e ela foi perdida das outras. Então quando estava descendo de sua teia, caiu em cima do Peter e o Picou. Nos quadrinhos o Peter sentiu nesse mesmo momento uma leve dor de cabeça. Então ele foi embora pra casa, pra casa da tia May. No caminho um carro quase atropela, mas ele dá um pulo e fica grudado em um prédio. E ele começa a escalar o prédio e vai percebendo de pouco que ele ganhou poder depois que a aranha picou ele. No filme o Peter não fica com uma dor de cabeça, mas quando ele chega em casa ele vai logo dormir por estar muito cansado. E ele deve ficar muito cansado por conta da picada da aranha. E a gente vê uma cena parecida com os quadrinhos. A cena que o Peter escala a parede, quando ele sai da escola, ele logo percebe que ele tem os mesmos poderes da aranha, a aranha que picou ele. Então ele percebe os filamentos que ele tem e que as aranhas também tem. Ele começa a escalar a parede dando referência àquela cena dos quadrinhos em que ele escala. Quando o Peter sabe que ganhou poderes depois da picada da aranha, ele quer se beneficiar com seus poderes. Ele pega suas próprias roupas pra fazer uma roupa de lutador de luta livre. No filme aconteceu quase isso. Peter queria dinheiro pra comprar um carro pra impressionar a Mergeny. E ele viu no jornal uma propaganda de luta livre onde dava muito dinheiro. E viu também que podia entrar fantasiado. Então ele fez o seu uniforme caseiro. Já no filme ele fez o uniforme mais bonito, com vermelho e azul com as cores clássicas do uniforme do Homem Aranha. Nos quadrinhos o Peter vence o lutador de luta livre na luta. Mas o homem não quis pagar ele com todo o dinheiro, então ele diz pro Peter voltar outro dia. Então quando o Peter volta pra casa ele constrói seus lançadores de teias, junto com seu uniforme também. No filme o Peter não construiu seus lançadores de teias, porque a Sony queria que o Homem Aranha tivesse teias orgânicas. E no filme o Peter também venceu a luta, mas o homem não quis pagar ele. Então o Peter vai embora com pouco dinheiro. E quando o Peter sai, um ladrão entra pra assaltar o homem que não quis pagar ele. E o assaltante foge, mas o Peter não faz nada, dizendo que isso não era problema dele. E nos quadrinhos quando o Peter voltou pra receber seu dinheiro, o mesmo homem não quis pagar ele. Então o assaltante sai de lá, assalta ele, passa pelo Peter e o Peter não faz nada. E diz que não tem nada a ver com o que aconteceu. O mesmo assaltante mata o tio Ben. Então o Peter vai atrás do assassino do tio Ben, e percebe que é o mesmo ladrão que ele deixou fugir. No filme também aconteceu isso. O mesmo assaltante mata o tio Ben. Então o Peter vai atrás do homem que matou o tio Ben, e percebe que é o mesmo homem que ele deixou fugir. E nos quadrinhos depois que isso aconteceu, o Peter lembra das palavras do tio Ben, que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. No filme depois que isso aconteceu, o Peter voltou pra casa, e se formou, e se lembrou que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então o que se usa seus poderes pra ajudar as pessoas, e se tornou o Homem-Aranha? Bom pessoal, essa foi a análise da origem do Homem-Aranha na trilogia. Agora eu vou analisar a origem do espetacular Homem-Aranha, e comparar com os quadrinhos, como eu fiz com a trilogia. O primeiro Peter da franquia, o espetacular Homem-Aranha, vai em um passeio da escola, só que não da escola dele. Ele vai em um passeio pra estágio na Oscorp, pra encontrar o Dr. Kunus. Isso já é fora dos quadrinhos, e totalmente nada a ver com a origem do Homem-Aranha. E depois o Peter entra em uma sala com aranhas modificadas, onde ele encontra também os cartuchos de teias. E ele entra em uma parte onde as aranhas ficam, e começam a mexer, e elas caem em cima dele, e uma aranha que ele não conseguiu tirar, pica ele. Então o Peter em um trem, percebe que a aranha que picou ele, deu poderes pra ele. E ele quer trazer benefícios com esses poderes, então ele não vai ser lutador de luta livre, mas ele vai em uma briga na escola com o Flash. Então acontece um monte de coisa, que não tem nada a ver com os quadrinhos. O Peter chega à tarde na casa dos seus tios, briga com o tio Ben, e ele sai de casa. E o tio Ben vai atrás dele. E o Peter foi em um supermercado, comprar uma coisa onde o cara não quis vender pra ele. Então um outro homem entra, rouba o homem que não quis vender pro Peter, e o homem da loja pede ajuda pro Peter, e o Peter diz que isso não tem nada a ver com ele. Então o assaltante da loja mata o tio Ben. Depois que o tio Ben morreu, agora o Peter procura o homem que matou o tio Ben. E ele procura um monte de homem louro, e vê se tem a estrela tatuada no braço. Enquanto ele tá brigando com o homem, que ele acha que é o assassino do tio Ben, ele cai de um telhado que desaba. E depois que ele caiu, a gente vê que ele caiu em um ringue de luta livre, dando referência à história original dos quadrinhos. E ele vê uma imagem na parede, não dá pra perceber o que ele pensa quando vê essa imagem. Então ele vai se tornando um vigilante da cidade de Nova York, e cria seu uniforme caseiro. E esse uniforme caseiro até que é fiel aos quadrinhos, porque nos quadrinhos a gente sabe que o Peter fez com suas próprias roupas, um uniforme, e também uma máscara. E basicamente foi isso mesmo que aconteceu na franquia do espetacular Homem Aranha. Também o Peter constrói seus lançadores de telhas, mas os cartuchos não, os cartuchos ele pegou nos corpos. E a partir daí o Peter já vira um vigilante na cidade de Nova York, o Homem Aranha. E sendo o Homem Aranha, ele ainda continua procurando o Homem que Matou o Tio Ben. Bom, então a melhor origem do Homem Aranha nos cinemas e a origem do Homem Aranha na trilogia, porque contou muito bem adaptada a origem do Homem Aranha nos quadrinhos, sendo também os filmes da trilogia mais fiéis aos quadrinhos. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e comente. Fui!